Em poucos dias temos um quarto posto que acabamos aqui para falar, espero que num vídeo mais curto que os outros mas acho que este sim é algo que as pessoas estavam muito à espera que é sobre os cheaters nas incursões e por mais que tenhamos sido atualmente ontem o posto sobre os reviveiras, isto é independente eram equipas diferentes a tratar dos assuntos, acabou por calhar, eu por acaso perguntei e foi o que acabamos disse e isto é muito importante especialmente pelo modo de jogo que é as incursões O posto não é também muito longo, diz mesmo aqui pouca informação porque é bastante simples é dar então ban permanente a quem sabem exatamente que teve os assuntos, diz mesmo aqui à descarada quem esteve os assuntos e já não precisam sequer de investigar, é completamente óbvio e também têm mais informação para qualquer passagem das incursões e estão a trabalhar em investigações diferentes para identificar outros cheaters e vão então conseguir banir muito mais, mas precisam confirmar alguma informação para não banir quem não deve, especialmente no modo jogo que é as incursões e pretende então banir todos os modders, os jogadores carregados por quem usa e alguns serão banidos permanentemente, aqueles que é mesmo a descarada e outros vão ter literalmente o título de venda tirado e penalidades extras na sua conta com detalhes a ser preparados, porque alguns querem dar aquele benefício da dúvida porque podem não saber, já houve muitas pessoas aqui na comunidade por exemplo em lives, em comentários, que foram perguntar se eu fazia serviços se eu sabia que fizesse e alguns nem sequer sabiam que era contra as regras e eu explico sempre isso, mas se houver penalizações e então tirar o título das vendas pode ser que aprendam, se não, mal é detectado, é só banir novamente daí então seria importante que acabamos de ter aqui bastantes informações e como eu disse, isto é o quarto post importante nos últimos dias e no que houve por exemplo sobre o campo de combate, acabamos de dizer mesmo que tem milhares de pontos de informação sobre o que acontece no torneio e tendo em conta mesmo aqui, que conseguiram detectar através das incursões com coisas à descarada, ou seja, sabem exatamente e é importante isso, porque eu há uns dias vi este vídeo do Suida que foi, ou Suadeia, que eu tive então nas incursões com a Sua Angela uma personagem que eu tenho neste momento da Rank 4 e é importante pensar que acabamos conseguindo detectar cheaters e hackers no modo de jogo com as incursões porque isto é uma Anjva, Rank 3, com imensos hacks como Aralta, como aqui as pré-lutas do Odin e mais tarde com as hacks das incursões e graças a isso temos aqui por exemplo 41 milhões de dano num só golpe não é ao longo da luta e num só golpe claro que tem construção, ele depois ao longo do vídeo mostra mais eu até posso deixar na descrição caso queiram ver mas isto pensando no conceito de cheaters claro que os cheaters são mais inteligentes para nem sempre porque às vezes também é usarem golpes gigantes, por exemplo desativarem a inteligência artificial e etc mas no modo de jogo como as incursões que há danos destes, não é simplesmente sempre que há um dano enorme vão banir não pode ser tão simples assim porque senão por exemplo agora a Suida que esteve a fazer esta passagem com as incursões e usando Anjva, com as pré-lutas e tudo mais e de Ablox é bonito sendo que isto é graças às incursões por exemplo sobre a parte aqui de fazer de Cereza ter o não bloqueável e a Fúria ter hacks relacionados também dentro do jogo com Arca as incursões para por exemplo a precisão e crueldades serem mais fortes ter mais benefício de ataque nos ataques médios e tudo mais ao longo do próprio vídeo mostra por exemplo a parte de drenar poder que põe a degeneração que foi especialmente este mês portanto ser especificamente para dano alto não é o que vai ser suficiente ou seja que a Lama sabe detectar exatamente o que está a acontecer e o que é cheat ou não agora também uma passagem muito simples aqui pelo chat global algo que eu nem costumo fazer mas tenho sempre aguitado podemos ver aqui algumas contas que estão sempre a posicionar veio aqui esta ali também está uns minutos atrás se eu vier aqui ver o perfil é suspeito porque terras 4 aqui no perfil tem o Thor como relíquia e pelo isto mais nada porque tem 91 de prestígio mesmo das relíquias mas tem 500 mil de avaliação da conta toda sendo que logo daqui é para aí uns 60 mil portanto é um bocadinho estranho e haveria mais exemplos se eu subisse por aqui por exemplo há aqui contas que não dá para ter completa certeza por exemplo aqui já é 1 milhão e 700, 15 mil de prestígio faz mais sentido, fez o abismo, deu o título da lenda tem aqui bastantes lutas feitas enquanto esta conta que nós acabamos de ver se nós fomos ver a parte mais abaixo é um bocadinho mais suspeito porque temos 7 mil vitórias em missões mil vitórias PVP portanto por exemplo arena mas depois missões diárias missões concluídas, lutas feitas com 5 e 4 estrelas e uma de 1 estrela literalmente só vindo aqui mesmo quando estava à procura para fazer este vídeo temos logo este lindo exemplo e na comunidade inglês ainda aparece mais a questão é que eu normalmente não estou a vê-lo portanto pensando que acabamos de ter mesmo milhares de informações em cada luta tem agora a ferramenta de reportar lutas que significa que eles conseguem por exemplo detectar exatamente o que acontece porque se não em casos por exemplo há uns anos atrás viam este dano e pensavam ok isto é alguém que está a usar cheats enquanto na verdade é o próprio sistema das incursões deste mês portanto o que costuma acontecer e que é então a parte mais óbvia de usar cheats é por exemplo quem pega aqui em campões 4 estrelas, 5 estrelas e vai para as incursões e tem esse dano na mesma e já não faz tanto sentido ou por exemplo dano que sofre do bloqueio ou mesmo a forma como constrói esse dano mesma coisa que acontece no campo de combate portanto esse contexto do posto que nós analisamos do campo de combate que acabamos sabe exatamente o que acontece dentro das lutas é algo que também vai ajudar não só lá como aqui nas incursões como no resto do jogo e houve comentários e eu concordo com isso que não é com bans temporários que acabamos consegue resolver isto mas eu acho que é melhor tratar de detectar quando há exatamente os hacks do que necessariamente só ban temporário e ban permanente porque se detectar no momento em que acontece por exemplo mesmo quando é no tutorial quando é no início dos atos ainda antes de chegar quando afeta mesmo outros jogadores como por exemplo aqui as incursões com o título das vendas e tudo mais ou até arena por exemplo se conseguirem detectar no momento que acontece conseguem logo banir mesmo que seja temporário por exemplo começa com uma semana depois mal voltem então outra vez e sejam outra vez detectados a usar os cheats para novamente um mês depois novamente voltam se continuarem ban permanente não é que não seja bom ser o ban permanente como acabamos próprio e diz aqui no post que os que são mais à descarada vão ser bans permanentes e não precisam de investigação mas detectar acho que é melhor do que simplesmente estar a dar ban permanente a toda a gente não significa que ambos não aconteçam mas acho que tendo em conta que acabamos tem muita informação sobre cada outra é melhor dessa forma e literalmente cortar o mal pela raiz e aí Legendas por TIAGO ANDERSON